Chim, se envolve com o MJSP, que lhe quer sacasar Não vou parar, não vou parar não É só putaria, mulher vem com o xerecão Pula com o xerecão É só putaria, mulher vem com o xerecão Pula com o xerecão Se envolve com o MJSP, que lhe quer sacasar Não vou parar, não vou parar não É só putaria, mulher vem com o xerecão Pula com o xerecão Pula com o xerecão É só putaria, mulher vem com o xerecão Foi pula, pula com o xerecão Pula com o xerecão Pula com o xerecão Pula com o xerecão